Então, a partir de agora, a nossa aula, hoje é dia 25 de junho, aula com terceirão. Sejam bem-vindos à aula de geografia, pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho, porque a profe quer propor hoje um teste com vocês. Calma, não é uma prova sobre o conteúdo, não é isso. A minha ideia é que nós, vocês sabem que a gente grava vídeos dos conteúdos e disponibiliza para vocês durante esse nosso horário. Vocês ficam assistindo esse vídeo e depois retornam para falar comigo. Essa é a nossa estrutura até então, não é isso? Não é isso? Sim. Só que, eu tinha conversado com a Jaque, porque eu sinto muito a falta de estar explicando para vocês o conteúdo. Em tempo real, porque eu acredito que em tempo real, se nós estivéssemos conversando, falando sobre o assunto, surgem algumas dúvidas que vocês poderiam, na hora, falar para mim. Ou contribuir com alguma coisa do conhecimento de vocês, porque sabem que uma sala de aula, ela não é só via de um lado só. Ainda mais hoje, num mundo tão informatizado, tão tecnológico, aonde muitos de vocês têm conhecimento sobre algumas áreas maiores do que o meu. Hoje, a gente se especializa muito numa área e aí tem outras pessoas que se dirigem para outras áreas e vocês já estão nesse ponto. Então, vocês podem trazer muita contribuição para a nossa aula. Até porque vocês são alunos de terceirão e a bagagem que vocês estão juntando para passar pelos funis da vida, que são os ENEMs, os vestibulares, é gigantesco. Não tem nenhum professor, hoje, no Promissor ou em qualquer outra da escola, que consiga dominar todos os conteúdos no nível que vocês estão agora. Porque vocês estão com a bagagem de todas as disciplinas, biologia, história, português, matemática. Nós nos especializamos mais na nossa área. E mesmo assim, ainda existem algumas especificidades, alguns conteúdos que as pessoas têm uma bagagem maior por estar mais próximo da experiência, por ter visto algum documentário. Então, a gente perde muito essa participação. A gente perde muito dessa interação quando eu faço um vídeo gravado e vocês assistem e depois só me rebatem. Então, eu dou lá o vídeo gravado, chega no final, eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida? Às vezes, até tinha uma duvidazinha, mas era lá do começo do vídeo, depois eu vejo e fica por isso mesmo. Ou, às vezes, assim, eu tive a vontade de falar que eu vi tal coisa, que eu achei legal, mas fica por isso mesmo. E as frases são, não, professora, tudo bem, não, professora, tudo bem. Não é mais ou menos assim que acontece? Confere, não. Até que sim. Sim. Então, qual que é a minha ideia agora? Nós vamos gravar a nossa aula em tempo real. Eu vou apresentar os conteúdos para vocês. Por que a gente gravava aquele vídeo, então, professora? Se a gente está em tempo real aqui juntos, se vocês ficavam esperando lá assistir o vídeo, por que a gente tinha esse vídeo? Porque, na verdade, a gente tem que garantir que as pessoas que não podem estar assistindo a aula por alguma razão, por algum motivo de força maior, elas não podem estar nesse momento. E aí eu lembro vocês da responsabilidade de vocês de estar aqui nesse horário, porque é o horário de aula de vocês. Essas pessoas que, por alguma questão médica, alguma questão familiar, algum empecilho, problema de internet, não puderam assistir a aula comigo, para que elas possam ter acesso a esse material, a gente gravava o vídeo. Entendeu? Mas aí o pessoal que estava aqui em tempo real, perdi essa oportunidade de conversar comigo nas grandes aulas. Então, eu propus para a Jaque, para fazer um teste, de nós fazermos as aulas em tempo real, gravarmos o conteúdo, e aí fica disponibilizado com a escola, para quem não assistia a aula, poder ver esse vídeo da aula mesmo. Então, eu não pude assistir, eu vou ver o vídeo da aula, como é que foi. Eu acho até que vai ser mais rico, porque às vezes as perguntas que poderiam surgir na cabeça dela, podem surgir na cabeça de vocês, e vocês assinam a dúvida aqui comigo. Certo? Então, esse vai ser o nosso formato hoje. Professora, está batendo martelo? É esse o nosso formato? Em tempos de pandemia, o que nós aprenderíamos em seis meses, nós, profissionais, a como lidar com todas as ferramentas, no prazo de no mínimo seis meses, para capacitação dos profissionais que lidam com EAD, nós aprendemos em pouco tempo. E ainda estamos aprendendo. Então, a gente está mais ou menos sendo empurrado pelo movimento das águas, né? A nossa escola não é uma escola EAD de ensino à distância, é uma escola de ensino presencial. Eu sou professora de sala de aula, eu não sou professora de EAD, porque eu não tive capacitação para isso. Nós estamos aprendendo a ser, na verdade, a estar EAD, a estar online, né? Com isso, a gente vai se adaptando às nossas dificuldades, às nossas carências. A escola também está passando por esse processo. É um investimento que ela está fazendo em época que não deve ser feito investimento, está todo mundo na retranca financeira também, mas a escola está tendo que fazer esse investimento, porque isso é a única chance necessária. Vocês, quando se inscreveram no promissor, não escolheram uma escola EAD, vocês escolheram uma escola presencial, mas a pandemia colocou vocês em casa e vocês estão tendo que ter aula à distância. Quando a pessoa opta por um ensino EAD, ela tem que ter a noção que ela tem que ter uma tecnologia em casa mínima para receber as aulas. Uma internet legal, um espaço em casa legal, um instrumento, um computador, um celular legal. Isso não foi escolha de vocês. Então, vocês tiveram na marra também que se adaptar a esse processo, tá? Então, a situação é única, é extraordinária. Não dá para a gente comparar com nada. Não dá para a gente, ah, mas isso aqui não dá para ter visto. A gente não tinha previsto nada parecido. Eu acho que a minha vida inteira, eu nunca imaginei um cenário como esse. Nunca imaginei. Então, a gente está tendo que aprender. Então, quando a brasileira vai tentar uma nova ferramenta, eu peço a paciência de vocês. Aí o pessoal ficou, a gente estava em reunião na escola online, né? Em reunião, e aí teve alguns professores que disseram assim, ó, Deise, mas e aí? Se você gravar o vídeo e deixar disponibilizado ali, é a garantia que eles vão ter o conteúdo gravado. E se você vai dar aula de manhã, corre o risco, por exemplo, de dar um piriri, de dar um problema, de faltar uma luz e você não conseguir dar aula. E como é que fica? Aí eu remeti eles para fazer aula. Então, quer dizer que a gente nunca mais vai fazer aula presencial. Porque quando eu dou aula presencial, eu corro o risco de furar um pneu, eu corro o risco de ter um piriri, eu corro o risco de ter alguma coisa que não me deixa chegar na escola. Mas, mesmo assim, a gente arrisca, porque é muito melhor um professor interagindo em tempo real com o aluno, do que botar um vídeo meu com a televisão lá gravada e falando. Certo? Então, nós vamos nos arriscar a ter uma aula de mais qualidade, mais próxima do presencial do que nós tínhamos? Sim. E aí a gente vai testar essa semana, esse protótipo, essa ideia, esse teste. Se vocês achassem, ficou bom, legal, gostei. Se eu disser para vocês, gente, eu gostei também. Se nós nos entendermos, e a busca é de uma coisa cada vez mais legal, melhor, ótimo, a gente continua. Não, não ficou bom, volta ao formato que estava. Isso aí não vai impedir a gente. O que a gente não pode é não testar, não tentar, tá? A gente está passando por essa experiência juntos. Então, eu peço assim, o carinho, a compreensão de vocês, eu sei que vocês são, vocês estão assim, se tem uma turma, quando eu falo uma turma, pensem realmente nos terceirões, que o meu coração, assim, está apertadinho, porque eu sei como é que está a cabecinha de vocês, assim, com tanta... Terceirão já é loucura. Terceirão já é conteúdo demais. Terceirão já é uma pressão de família. E aí, vestibular, está estudando? E o que você vai fazer? E já tem essa pressão natural que todo terceirão enfrenta, não só vocês. E aí vocês veem uma pimentinha a mais, que é a questão de... Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai ter Enem? Será que não vai ter Enem? Como é que vai ficar a universidade? Qual é a questão? A questão é que você senta muito preparado para a hora que abrir a portinha da oportunidade, a hora que sair o Enem, a hora que surgir as inscrições prevestibulares, vocês embarcarem. Confiem em vocês. Se preparem. Não afrouxa. Não relaxa. Se mantenha alerta. Porque tem um monte de gente que está se mantendo alerta para se aproveitar das pessoas que não estão levando a sério o ano por causa da pandemia. E aí essas pessoas que estão se mantendo alerta, estão se mantendo na frente daqueles que não estão dando bola para a história, aqueles que não estão percebendo o tempo passar. Hoje já é dia 25 de junho. Passou da metade do ano tranquilo. Vocês estão muito mais próximos do final do ano. De qualquer forma, estão muito mais próximos de Enem, de vestibular. Certo? Então, invistam em vocês. Não para. Não perde o foco. Não desanima. Eu estou aqui para ouvir vocês. Eu estou aqui agora em tempo real para trabalhar com vocês. Certo? Então, eu preciso disso de vocês. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Vocês já devem ter ouvido diversas reportagens, né? Se alguém for perguntar, sempre eu sei quando é que a gente volta presencial. A prioridade é a tua vida. Isso é a prioridade. É legal passar em vestibular, mas é prioridade estar vivo. Ponto. É prioridade que as pessoas que você ama estejam vivas. Então, preservá-los é importante. Ah, eu vou para a aula, não tem problema. Eu sou forte, eu fico doente, não sei o quê. Mas você vai levar para casa o vírus. E você tem que preservar os que você ama em casa. Não tem cabeça legal que aguente a perda de alguém. Ou alguns nossos ficarem doentes. Então, a gente tem que preservar isso. Então, tem que ter paciência. Hoje, dia 25 de junho, existe vacina para o coronavírus? Não. Existe medicamento seguro para atender os doentes sem deixar que a doença se agrave? Não. Não tenho uma certeza disso. Existe certeza se ele pega duas, três vezes? Não tenho certeza sobre isso. Existe uma certeza que criança, jovem, adulto não morra? Não. A gente já tem visto dessas notícias. Idosos, diabéticos, cardíacos, são mais frágeis. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos todos no rol de preocupação. Então, se nós hoje, dia 26 de junho, estamos com o mesmo cenário do dia 19 de março de insegurança contra a medicação, a gente não pode voltar hoje ainda. Nós não temos hospitais que tenham leitos sobrando para comportar uma avalanche de doentes. Não tem. Então, estamos com o mesmo cenário do dia 19 de março. Por isso, hoje, nós temos que estar em casa, sim. Se daqui um mês, dois meses, esse cenário vai mudar, se a gente passa a ter algum medicamento mais seguro, se a gente passa a ter uma vacina, se a gente consegue fazer cálculos matemáticos que nos apoiem para retornar para a sala de aula, de repente, com metade da turma em dias diferentes, e que isso garanta que a gente não vai superlotar os hospitais, a gente não sabe como é que vai ser. Existem pessoas falando do dia 8 de agosto, existem pessoas falando de setembro, existem pessoas falando de outubro, existem pessoas falando que 2020 presencial, não mais. O que interessa? Eu tenho que ser forte, eu tenho que estar preparado, eu vou fazer o online. Põe na cabeça disso. O online é a minha fonte de conhecimento. Ponto. Se eu voltar para a sala de aula, é lucro, é vantagem, é bônus. Então, suguem o maior número de informação online possível. Não deixe a peteca cair, não afrouxem, não se percam, não saiam do foco. Isso é o mais importante. Tá? Então, eu vou fazer assim com vocês, nós vamos experimentar hoje. Nós temos um último conteúdo da apostila, que é esse conteúdo aqui, ó. Fonte de energia, antes de entrar na próxima apostila. Só que como a gente está nesse formato de protótipo, e a prof não quer arriscar, então esse é um conteúdo que é muito importante, fonte de energia, muito importante. Ele é a questão de vestibular certeiro, ele é a questão de Enem certeiro, de certeza, não tem erro. Então, esse conteúdo aqui vai ficar na manga para semana que vem, na quinta-feira que vem, para a gente fazer realmente ele. Pode ser que seja nesse formato aqui, pode ser no formato que a gente tinha antes. Mas hoje, como é um teste, um protótipo, eu não quis arriscar. Então, ele vai ficar aqui. E qual que é o nosso assunto hoje, então, professor? A gente vai ficar conversando. A nossa troca de ideias aqui, é importante, ela é boa. Eu espero que essa minha fala inicial, vocês não entendam ela como perda de tempo, porque não é. Mas o assunto que eu trago para vocês é um assunto que está na mídia todos os dias. Ah, coronavírus. Ah, coronavírus. Não, apesar de ser bastante importante, mas eu sei que nos últimos dias, nos últimos dias, bastante informação sobre coronavírus e tem cozinhado, cozinhado, sério de vocês, bastante, bastante nesse assunto. O meu assunto hoje é o outro com vocês. É um assunto importante para formar cidadãos. É, é, extremamente importante. É um assunto da qualidade e de geografia que é responsável pela atualidade. Também, 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 também é responsável pela geografia. E também, pessoas, é um assunto que cai em redações, cai em questões de vestibular. Também. Então, dados sobre esse assunto, informações, gastar um pouquinho da tua massa cinzenta, do teu cérebro, pensando sobre esse assunto, é importante, sim. Ainda mais nos tempos que nós estamos de transformações, que eu acredito, de transformações de consciência. Então, eu vou, eu preparei um slide para vocês e eu tenho dois videozinhos bem curtinhos que eu preciso passar para vocês também. Até aqui estamos entendidos, meus queridos, estamos bem? Sim, professor. Vocês entendem qual é a proposta da prof? Entendi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Meu chat não está abrindo por enquanto, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que houve. Agora sim. Então, assim, né, o pessoal que me deu bom dia aqui, só para eu retribuir, o Lucas, o Luiz Felipe, Mariana, o André, o Igor, a dona Aline, quem mais aqui? Manuela, o Júlio, a Nicole, bom dia para todos vocês. Estamos sem áudio? Opa, estão me ouvindo? Não? Cainal, Caio, Daniele. Estão me ouvindo agora, pessoas? Estão me ouvindo? Ainda não, professor, ainda não. Agora sim? Não? Não? Pessoal, me informem se estão ouvindo. Daí, Daniele. Estão teus dursos. Não? Não. E aí, Daniele. Ainda não. Não? Não, ainda não, né? Eu vou sair da sala e vou voltar. Vou sair e voltar. Só um pouquinho. Não, ainda não. Não, ainda não. Oi? Estão me ouvindo agora, meninas? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Olá, estão me ouvindo? 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 Estão me ouvindo?